Vem pra acudir quem está doente Mas dá pessoas carentes É humano, faz tão bem Porque será que há homens que não vão Cudir ninguém? Fazer-me assim generoso, é obrigação De um qualquer, acredito Deixo tudo para ir recudir Mulher, amigos, um conselho Que te vai fazer bem Experimenta com gifinho Ir a cudir alguém Já fui a cudir lana Já fui a cudir rita Já fui a cudir tampas Nem me lembro muito bem Já fui a cudir faula Já fui a cudicar-la Mulher, não tenhas medo Que eu vou-te acudir também Já fui a cudir lana Já fui a cudir rita Já fui a cudir tampas Nem me lembro muito bem Já fui a cudir faula Já fui a cudicar-la Mulher, não tenhas medo Que eu vou-te acudir também Eu nasci para bombeiro, para ajudar a minha gente Ele não sempre vai, vem para acudir quem está doente Mas está a pessoas quarentes, quem é humano faz tão bem O que será que há homens que não vão acudir ninguém? Fazer-se engenharou-se a obrigação de um qualquer A virtude deixou tudo para ir acudir-me mulher Amigos, um conselho que te vai fazer bem Experimenta com o jeitinho ir acudir alguém Já fui acudilena, já fui acudir Rita Já fui acudir tanto, já me lembro muito bem Já fui acudir Paula, já fui acudir Carla Oh mulher, não tens menos que eu vou te acudir também Já fui acudilena, já fui acudir Rita